Eita, cumpadre, velho! É o cafezinho, é o cafezinho, é a hora do cafezinho! Pronto, cumpadre, a gente tá tomando aqui um cafezinho e daqui a pouco eu vou contar a história de São Bento do Bucenta. A cidade tem esse nome, vou contar uma história de apartador de briga, tudo coisa boa do sertão da gente ouvir. Daqui a pouquinho. Eita, cumpadre, bananada! Enquanto tá aqui, eu vou começar aqui a ler umas coisas aqui que é de utilidade pública, que é um recado aqui de viagem. Chico de Batista Pinto, conhecido por Francisquim de Aurélia, avisa! Eita! Chico de Batista Pinto, conhecido por Francisquim de Aurélia, avisa que chegou no Piauí. Finalmente, meu pai, chegou no Piauí. A viagem demorou, porque quem dirigiu foi Pinico. Olha, notícia do sertão termina dando minheta. É isso aí, olha. Mas, infelizmente, chegou no Piauí o nosso querido Chico de Batista Pinto, conhecido por Francisquim de Aurélia. E tem aqui um outro aviso aqui, que não é de utilidade pública, mas ao mesmo tempo é. Sargento Melhoral, avisa quem entrou no ramo de apartador de briga. Eita, cumpadre! Pronto! Apartador de briga. Portanto, se você é um cabra pai deguado e deseja entrar num cu de boi, deseja entrar num bololô, num fuzuê, numa ingresia, num bafafá, numa imbuança, num raca-rabo, numa mãozada do pé do ouvido, sem autorização judicial. Porque tem essas coisas hoje, manda uma mãozada no pé do ouvido, que você pode ser sem autorização mesmo. Depois resolve aí com um advogado. Aí pronto. Então, essa é a história do Sargento Melhoral. Ele entrou no ramo de apartador de briga. Então, você pode contratar o Sargento Melhoral para apartar sua briga. Isso é até uma história do Sargento Melhoral. Eu me lembrei. O Zé Letano conta uma história lá de Ouro Velho, que ele disse que um lugar que não é bom do cabra brigar é Ouro Velho. É Ouro Velho. Porque ele disse que Ouro Velho não tem quem desaparta uma briga. Ele disse, a gente está brigando, doido que aparece um desapartador e não aparece um apartador de briga. E pronto. E o cacete fica lá rolando. Aí foi aí onde o Sargento Melhoral pegou essa dica. Lançou-se como apartador de briga. E uma vez estava havendo uma briga lá perto da feira. E o Sargento Melhoral foi apartar. Aí ele pegou assim na abertura de um, sacudiu num chiqueiro de porco. Pegou o outro, sacudiu num garajó de rapadura. Aí apartou a briga. Apartou a briga e pronto. E ficou conhecido o Sargento Melhoral como apartador de briga. Quando foi um dia, o cabra que caiu no chiqueiro de porco, ele estava andando na rua, na feira. Aí ele olhou assim para o cara e disse assim, aquele cabra meia para a rua. Eu disse, aquele é o Sargento Melhoral. Aí se aproximou dele e disse, o Sargento. E uma coisa, o senhor é o Sargento Melhoral. Ele falou assim, o senhor é aquele apartador de briga. Ele falou assim, ele falou assim. Ele falou assim, faz o seguinte, se um dia o senhor me pegar brigando, brigando mesmo e apanhando. Faz o seguinte, não aparto não. Então é isso aí. Coisa de sertão. E sertão tem umas coisas engraçadas. Tem uma cidade chamada Janduí, no interior do Rio Grande do Norte. E Janduí é o nome atual, mas o nome dela é São Bento Velho, nome de origem, coisa de séculos atrás. São Bento Velho. Depois passou a ser chamado de São Bento. Depois passou a ser conhecido por São Bento do Burrete. Por excesso de brigas que tinha, por questões políticas, essa coisa toda. Porque a cidade chegou a ser batizada de Getúlio Vargas. Aí o povo não gostou disso e abriu os cacetes e virou São Bento do Burrete. Certa vez uma jornalista foi fazer um trabalho lá de escola e procurando entrevistar as pessoas lá em São Bento do Burrete. E viu um camarada fechando uma venda. Aí ela foi, se aproximou lá, querendo fazer uma pergunta ao rapaz. Aí tinha uma pessoa dela que foi perguntar ao rapaz lá. Amigo, por que é que a cidade tem esse nome de São Bento do Burrete? Aí o cara disse, porque aqui tem muita briga. Aqui tem muita briga. Aí o caba dá uma de engraçado e ele disse, e que hora começa a briga? Ele fez, agora! Aí pá, meteu a mão no jornalista e o caba caiu no chão. Aí você vê que São Bento do Burrete é arrochado. Bom, aí a menina, a jornalista, foi atrás de um senhor que estava debaixo de um pé de pau. Desses pés de pau que fica no meio da rua, assim. Não é nem na calçada, fica mais depois do meu filho. Uma cadeirinha de balanço e ele pula ali com quase seus 100 anos. E ela chegou lá e disse, como é o nome do senhor? Ele disse, meu nome é Batista de Baixo. Ele fez, o senhor é de onde? Ele fez, eu nasci e me criei aqui em São Bento do Burrete. Nasci e me criei aqui. Meus pais são daqui, minha mãe é daqui. Ele fez, olha, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Por que é que chamam esse lugar de São Bento do Burrete? Aí ele disse, minha filha, eu tenho a idade de ser seu tataravô. E eu não gosto desse assunto de São Bento do Burrete. É o tipo do assunto que eu não gosto de falar. Olha, minha filha, eu sou um homem tão positivo. Sou um homem assim, meio positivo pra resolver meus assuntos. Agora é pra você ver como são as coisas. Eu nunca dei um bufete em ninguém. Nunca dei um bufete em ninguém. Eu sempre resolvi meus pobrema na bala. Eita, compadre, é o sertão, é São Bento do Burrete, é a bradeza, é o jornalismo, é o sargento melhorar apartando briga. É isso aí, são coisas de interior, alegria, espalhe o boato. Espalhe o boato, compadre, tem um jornal pra espalhar o boato, mas tem um boato de boca. Você que é bom de boca, espalhe esse boato bem espalhado. Aperte no pitoco. Aperte no pitoco, alegria e bola pra frente. Bom, essa história do São Bento do Bufete, na realidade o nome da cidade é Janduiz. Então hoje, se você precisar ir a Janduiz, você chega próximo, pergunta a uma pessoa onde é que fica Janduiz? Esse cristão não vai saber lhe indicar onde é que fica Janduiz, porque esse nome Janduiz não é usado, é em desuso absoluto. Agora, se você perguntar onde é que fica São Bento do Bufete, fica ali, fica ali, você quando passar aquela curva ali à direita, ali é São Bento do Bufete. Então, isso é uma coisa que remonta desde os anos 60, na época que foi no inventário de botar o nome de Getúlio Vargas, e um pouco antes também, que tinha São Bento, São Bento do Velho, e tudo isso remete a São Bento do Bufete, a São Bento do Bufete e muita briga. Então, é uma história curiosa que tem até um pouco de... é um pouco pedagógico isso aí. A CIDADE NO BRANince Então, vou imaginar o seguinte aqui. Música